Bom dia, eu me chamo Sarah Stephanie e juntamente com o meu orientador Darson Fernandes e os colaboradores Carla Maiara, André Vitória, João Ricardo, Carlos Rechelle e Ademir Rocho, desenvolvemos o trabalho intitulado Manejo Dinâmica Pós-Colheita de Lecites Lúrida na Floresta Nacional do Tapajós. A CONAMA, que é a legislação vigente que regulamenta os planos de manejo florestal na Amazônia Brasileira, define que o ciclo de corte deva ter entre 25 e 35 anos, o diâmetro mínimo de corte de 50 cm e que apenas 30 m³ de madeira por hectare podem ser extraídos da floresta. No entanto, a literatura vem trazendo estudos sobre a dinâmica pós-colheita que tem indicado que a maioria das espécies comerciais necessitam de recomendações específicas para o seu manejo, pois as espécies mais colhidas e comercializadas são as que mais têm as alterações em suas populações. Então, uma colheita desequilibrada sem levar em consideração os fatores específicos afeta o meio ambiente e reflete no lado econômico, pois a regeneração deficiente da floresta pode diminuir para o próximo ciclo de cortes tanto a disponibilidade de madeira quanto o estoque de espécies de maior valor comercial. Visto isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do manejo florestal madeireiro em populações de jarana na Amazônia Oriental Brasileira. A lecite de lúrida, popularmente conhecida como jarana, pertence à família lecite dácia e é amplamente utilizada na construção civil devido a sua alta resistência mecânica e ela é encontrada tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica. Para este estudo, nós utilizamos a Floresta Nacional do Tapajós nas proximidades do quilômetro 114 e quilômetro 117 da BR-163. Ambas as áreas possuem a vegetação de floresta ombrófila densa ou floresta de terra firme e densa. Para as análises da valoração econômica dos estoques da madeira de jarana foi utilizado o plano operacional anual e o relatório pós-colheita da UPA-1 da Conflona onde foram calculados o número absoluto de árvores, a densidade, a área basal e o volume por categoria, árvores colhidas e árvores remanescentes. Para a análise da dinâmica pós-colheita de jarana na área experimental da Embrapa foi analisada a estrutura por meio da densidade área basal, os sobreviventes, a taxa de mortalidade, a taxa de recrutamento e o incremento periódico anual. Como resultados para o manejo e valoração da madeira de jarana na Floresta do Tapajós foram inventariadas 814 árvores com DAP acima de 50 cm, totalizando um volume de 1,26 m³ por hectare. Destes foram remaneadas 0,66 m³ por hectare, remanescendo assim 0,60 m³ por hectare, uma redução de 52,2% no volume original, colocando a espécie como a que possui maior volume remanescente para a segunda colheita. A Conflona comercializou metros cúbicos de suas madeiras por R$ 415 no ano de 2020, totalizando aproximadamente R$ 606 mil com as árvores de jarana, colocando essa espécie em sétimo no ranking das espécies com maior retorno econômico. Quanto à dinâmica pós-colheita, na área experimental da Embrapa, na Floresta Nacional do Tapajós, houve uma redução tanto na densidade, quanto na área basal da espécie, em que houve uma redução drástica de 79% na área basal no ano de 1982, que foi o ano em que ocorreu a colheita de madeira. Quanto às taxas de recrutamento e mortalidade sobreviventes, sobreviveu mortalidade na área em que houve a colheita de madeira, com uma taxa de 18,84%, sobrevivendo 67,21% dos indivíduos desde a primeira medição até a última medição no período analisado. Quanto às árvores recrutadas, nós podemos ver no gráfico ao lado os períodos em que houve recrutamento tanto na área controle quanto na área manejada. O incremento periódico anual na área manejada apresenta uma diferença de 57% sobre a área controle. Essa diferença é explicada pelo estímulo ao crescimento após a intervenção na floresta, pois a abertura no docel permite maior incidência de luz solar, estimulando o crescimento dos indivíduos remanescentes. O manejo realizado pela conflona foram colhidos 52,2% do volume dos indivíduos da jarana. No entanto, esta espécie é a que possui maior volume reservado para a segunda colheita, refletindo que a intensidade do manejo praticado pela cooperativa está adequada com as características ecológicas da espécie, que possui o crescimento lento. Quanto à dinâmica de recuperação após a colheita na área experimental da Embrapa, próximo ao quilômetro 114 da BR-63, não foram recuperados os estoques de árvores e área basal no final do período de 30 anos de monitoramento, que é de 1981 até 2012. Com isso, concluímos que os planos de manejo florestal devem considerar as características ecológicas e a dinâmica populacional desta espécie para definição dos critérios de seleção de árvores e de intensidade de colheita, além de prever a aplicação de tratamentos silviculturais que estimulem o crescimento das plantas mais jovens e o aumento de sua regeneração natural na floresta, visando a otimização de uma próxima colheita com base em princípios ecológicos e econômicos. Nossos agradecimentos ao ICMBio, à Embrapa, ao CIE, à Conflona e ao Lamef. Estas são as referências bibliográficas que utilizamos. E gratidão pela atenção!